Bom dia a todos, bom dia para mim, ou boa tarde, boa noite para você, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos lá gente, é isso aí, estamos saindo de Rio Branco aqui no Acre, a ideia hoje é rodar o máximo que der, tá? Eu botei aqui no GPS de Paraná, eu acho que de Paraná é o máximo, do máximo que daria para ir, inclusive ele está dando uma previsão de chegada lá de 19h55 E olha que esse GPS aqui tem sido bom em acertar as previsões de chegada, viu? Então ele meio que está certo. Levando em conta que ele também diz que tem que parar para vacater, tomar uma água, respirar um pouco, esticar a perna, né? Essas 19h55 virariam 20h21, ou seja, viraria 8h30, 9h da noite, o que é muito tarde, porque a gente iria ficar rodando à noite E isso é um negócio que, como sabemos, não é a ideia, né? Eu já tive que fazer isso em alguns trechos aqui, mas eu não quero repetir essa fórmula Então vamos que vamos, curtindo aí o rolê Ontem foi um dia, eu vou te falar que acho que foi um dos dias mais pesados que eu já estive pilotando Não foi o dia que eu mais rodei Ontem não deu 600km de cruzeiro até Rio Branco Mas a estrada é extremamente esburacada E eu vou te falar que tem uns 50, 60km de cruzeiro para cá Que o asfalto tem melhor qualidade E depois é buraqueira E depois é buraco, 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 buraco Não é buraquinho, é panelão Tem hora que dá para você ver o buraco de longe Nem precisa reduzir, é só passar do lado dele, beleza Mas tem hora que é uma sequência que você precisa buscar uma estratégia lá Parar às vezes até E eu vou falar, por onde eu vou? Porque são buracos fundos Se cair a roda dentro, já era assim, entendeu? Acho que a moto fica presa Imagina então isso aí em velocidade A moto cai num buraco daquele e se arrepenta A moto e sai voando, sei lá É perigoso Então por conta disso, a moto é muito tensa, né? E aí é muito desgastante Eu quando cheguei até aqui no Rio Branco Entre a noite, né? Fui jantar Fiquei pensando sobre o dia Sobre o que a gente faz E as coisas que eu quero fazer no futuro, né? E eu fiquei pensando muito, muito, muito Sobre a transamazônica, né? A transamazônica deve ser E meio que nessa linha, assim Descansativo, sabe? Porque off, né? É lógico que aí eu não estaria com a trevosa E isso é uma coisa que atrapalha muito da Dyna, tá? Então falando os contrapontos aí, né? O ponto negativo de estar rodando com uma Dyna E eu estou falando isso, por exemplo Em comparação com a minha Vex 300, tá? Que tem uma suspensão mais alta Tem horas que a pista tem Ela não chega até espuracada Mas ela tem regularidade, sabe? Diga aquele Sobe e desce E esse sobe e desce Ou umas áreas lá Que assim Você não sabe o que é asfalto original O que é remendo, né? Parece que é só remendo Um atrás do outro E isso daí Eu tenho que reduzir bem a low drive com a trevosa Porque isso dá Essa sequência de ondulações aí Mesmo com a motorista da Progress E dá um fim de curso aí Porque a ondulação é muito braba E são pancadas muito fortes na moto E numa moto muito pesada Se eu tivesse com a Versys, por exemplo Eu acho que eu passaria isso aí de boa Como eu vi um cara Com uma tenderezinha Passando assim Cara, o cara me... Eu te reduzi, lógico, né? Por conta das ondulações O cara me passou assim Passagem assim Tchau, sabe? E foi embora É lógico que um trecho ou outro Um pouquinho mais liso Eu conseguiria me aproximar dele Mas... Assim, uma moto leve Eu acho que seria mais adequada Para esse trecho, né? Do outro lado A Versys tem um problema De ergonomia aí Para mim Então é uma questão da minha estatura Que são complicados Por exemplo A minha perna fica muito dobrada Na Versys E isso me dá uma dor no joelho Depois de uma hora e meia Duas horas deslotando Então... Isso é uma questão aí Que vamos resolver com a Versys E ver como que eu vou fazer Eu precisaria talvez De um highway pack com ela Para... Na viagem mais longa Ter uma alternativa De onde colocar a perna Mas isso é uma outra história Eu fiquei pensando bem Sobre transamazônica Sobre... Esse tipo de viagem Que envolve bastante off Porque eu tenho uma certa experiência Hoje Com viagens Com asfalto, digamos assim Mas viagens que envolvem Eu tenho bastante off Eu tenho... Eu tenho... Ponto experiência Né? E outras coisas que eu fico refletindo também Para eventualmente no futuro Se eu for trocar a moto Essas coisas Levar isso em conta Porque o Brasil, meu amigo Não é para amadores E aí, mais uma vez Eu sei que eu já comentei isso Alguma vez no passado Mas dá para entender Porque a galera vai de Big Trail Entendeu? A galera que gosta de viajar Hoje Vai de Big Trail Porque, cara A qualidade do asfalto Eu não estou nem falando De fazer off, tá? Eu nem estou falando De pegar terça e terra Eu estou falando de asfalto O nosso asfalto é muito ruim Mesmo rodovias com concessão E tudo mais Deixa eu fechar aqui o Mólo de som Que o brilho está defustando Amor, é maço Mas Voltando Mesmo rodovias com concessão Isso aqui é cheio de onulação Olha onde você precisa acorde Está vendo? Aqui não tem posição E aqui está bom Aqui está Comparado com ontem Isso aqui está uma maravilha É Se eu estivesse rodando assim ontem Eu estaria felizão Mas Não foi isso Foi trecho de 20 horas Como vocês puderam ver aí Na gravação Se você não viu Dá uma olhada aí Nos vídeos anteriores Dessa viagem Outra coisa que eu refleti muito É sobre chuva Eu estou tomando muita chuva Nessa viagem Mais chuva Do que eu peguei Em outra das viagens Então Está sendo uma experiência Para mim Mais ou menos Entre aspas Nova Viajar Com tanta chuva Com tanta água E eu vou te falar Não é legal Não é legal Porque Principalmente Naquele trecho Que eu estava ontem A gente não sabe O que é uma pocinha E o que é uma cratera Sabe Ele vira A mesma coisa Visualmente Você vê Aquele negocinho Cheio d'água Se é uma pocinha De meio centímetro Se é uma cratera De dois palmos De profundidade Não dá para saber Aqui também tem uns Probleminhas De asfalto E esse trecho Agora Até Porto Velho Realmente Não é muito bom Também Aqui assim É bem melhor Do que o que a gente tem De Rio Branco Até Cruzeiro Ou até Mansurima Mas Não é Exatamente bom E é pior Do que a gente tem Até Porto Velho Por exemplo Vindo por Rondônia Então é isso Hoje o plano é Rodar tudo o que quiser Eu dei uma alterada No meu planejamento Eu não vou fazer O Acre Suas Que eu comentei No último vídeo Não faz sentido Eu vou Estou retornando Para a Pós-Citaldas E eu vou fazer O caminho mais reto Possível E essas outras viagens Que eu sei Que dá para fazer Eu vou fazer Talvez em outro momento Com uma galera Com a van Não sei Sozinho mesmo Talvez Alguma Não sei Por exemplo Essa da Transpantaneira É uma que eu fiquei Com bastante vontade De fazer Tipo em uma semana Assim Sabe É Porque é mais rápido De chegar Do que aqui Onde eu estou Então faz Poços Mato Grosso E trazer a barraca Acampar Sabe É Então É uma viagem Que pode ter Essa pegada Eu fui sozinha Diversas E acampar E fazer a Transpantaneira Quem sabe Projetos Projetos Pro futuro Não dá para matar Tudo de uma vez Acho que Esse negócio De querer fazer Todos os destinos Numa viagem Só Deixa eu ver Onde eu vou agora Eu vou Ter o GPS De ponta cabeça Será que ele está Esqueda Está até direito E o problema Com o GPS É que assim Eu não consegui Configurar ele Para sempre Ficar apontando Para onde eu vou Ele tipo Usa o norte Real Então eu estou Indo meio que para o sul E está para baixo Eu queria mudar Essa configuração Confesso que eu já procurei Não achei Vou dar uma procurada Aí no Google Depois Quando é que faz isso Mamãe Chega de papo Vamos para a estrada E aí eu vou mostrando Para vocês Ao longo do dia Valeu? É isso aí A não ser que chova E aí vai ser Como nos outros dias Depois eu conto O que aconteceu Então valeu Um abraço Para todo mundo E vamos que vamos Uma desculpa Né Essa churinha aqui Beleza Ela nem molha De verdade Mas Se ela ficar mais forte Aí começa a ficar fácil Bom Essa estrada aqui Né Não é Terrível Mas também Não é boa Como vocês podem ver Cada panelão Passando E essas emendas Balançam muito Tem muita anulação Não é uma emenda Vizinha Né Então Então Queria mostrar Para vocês O último quilômetro De Acre O que eu posso dizer Obrigado Acre Foram experiências Muito válidas Acho que eu estou Vindo para o primeiro chão Na lama Então São muitas Encontrações Do Acre E Assim Muito aprendizado Né Então é isso aí Olha A plaquinha da divisa Mas a gente É aqui Aquele fone Não está mais lá Alguém já levou ele Então Aparece o Fio de mim agora Estamos entrando Em Rondônia Novamente Obrigado Acre Olá Rondônia É gente Espero voltar para o Acre Viu Espero voltar Porque tem muita coisa Para fazer nesse estado E quem sabe né A gente volta Numa condição De poder explorar mais Conhecer algumas coisas Mais a fundo Sempre que eu vou embora De algum lugar É essa decisão que fica Sabe Que eu precisava Ter ficado mais Tiro mais tempo Para conhecer melhor Ir mais a fundo Nos detalhes Mas Cada escolha É uma renúncia Então Vão em frente Que agora Minha meta É ir para casa Já fomos Até Manchurima Chegamos Nos limites Do Brasil E mais um deles E agora É hora de ir para casa Não é não Então Olá Rondônia Vamos acelerar E vamos Para casa E com essa chuvinha Segure mais um pouco Vamos lá E agora E aí E aí E aí E aí E aí